Eu creio que vai haver melhorias naquilo que já estamos a tirar partido de alguma tecnologia, na aceleração da informação. O que deslumbra mais o nosso dia-a-dia e o que transforma mais a sociedade é a capacidade do conhecimento que temos e dele transformar a nossa vida. Portanto, isso para mim é um princípio básico. E se até agora percebemos que alguma tecnologia pode mudar, isso e mudou, neste caso em termos do digital, eu creio que a aceleração de gerar novas formas de conhecimento em áreas muito importantes da nossa vida, nomeadamente a área da ciência médica, por exemplo, na área da educação, que é outra, que são dois pilares fundamentais. A aceleração, e quando eu falo na aceleração do conhecimento, é tu teres mais capacidade para chegares a conclusões de base científica ou de base transformacional muito mais imediata e que não te demora anos a poderes chegar a esse novo paradigma, como provavelmente aconteceria até à data. Eu acho que essa disrupção é que é verdadeira, enfim, deslumbramento que a tecnologia nos pode dar em áreas muito importantes, como a inteligência artificial, que eu não creio que vá... Quer dizer, a questão do retirar emprego ou eliminar postos de trabalho é uma consequência de tudo aquilo que temos vindo a assistir também. Ou seja, olhando para os últimos 50 anos, há muito trabalho manual que foi substituído por tecnologia e, portanto, não houve tanta crítica sobre isso. Provavelmente está agora a falar-se mais disso porque se tornou, digamos, provavelmente um tópico muito popular. Claro, mas isso tem fim de acontecer. Nós já temos fábricas de produção automóvel completamente rebutizadas e, portanto, há sempre trabalhos que se vão criando à volta destas novas formas de operar, quanto mais não seja na área da programação, do controle de qualidade. Portanto, há sempre trabalho que vai sempre existir, cada vez que se implementa algo novo. A inteligência artificial pode acelerar a descoberta de novo conhecimento, mas não vai implicar que a humanidade deixe de ficar sem emprego. Ou seja, há de haver emprego à volta de novas formas de trabalhar. Agora, estou convencido que sim, que a inteligência artificial poderá vir a ser aquilo que nós nos habituámos durante muito tempo a vermos computadores a chamar o Intel Inside. E, portanto, agora vamos ter a inteligência artificial em muita coisa que nem sequer podemos ter noção de que aquilo está a acontecer por via de maior capacidade intelectual, ainda que artificial ou de outra forma. Mas queremos adaptar, enfim, com ela, como nos adaptámos com outras tecnologias, entretanto. Legenda por Sônia Ruberti